Estamos aqui indo em direção a Urca, no Rio de Janeiro. Estamos na zona sul do Rio. O Rio de Janeiro continua lindo porque hoje o sol abriu. Aí é outra alegria. Estamos mostrando aqui para vocês a entrada. Vamos mostrar agora, né? A entrada aqui para a Urca. A gente vai para a esquerda, vai para a terra. Flamengo, Centro, Avenida Brasil, Aeroporto. Não vamos. Vamos para a direita aqui, para a Urca. Esse bairro da Urca aqui é bacana, porque ele tem muito prédio preservado. Sim. É o bairro do Roberto Carlos. É o especial aqui para nós, da TV Cachoeira. Esse prédio aqui, que pertence ao FRJ, está sendo restaurado. Bairro da Urca. Estamos entrando. Aqui tem o Bondinho. Aqui é um bairro muito bacana. Tem a Praia Vermelha, né? É. Muita árvore. É um bairro tranquilo, bairro calmo. A gente gosta muito aqui do bairro da Urca. Felicidade de ver essa obra aí sendo restaurada, porque eu sempre passava aqui e achava tão lindo, né? Enquanto o sinal para ali, você vai vendo aqui essas belezas do passado, essa arquitetura maravilhosa que eram feitas, né? Tudo, tudo. Até a grade do portão, olha aqui. Era... É muito capricho, né? Muito caprichado. Muita arte, de fato. Muita arte, de fato. É... E essas palmeiras também, tão lindas, né? Olha só. Essa sequência de palmeiras aqui, do Instituto Benjamin Constant. Olha esse prédio do Benjamin, como é lindo, olha. Do Instituto Benjamin Constant. Bairro da Urca, Rio de Janeiro. Olha essas pilastras, olha. Que espetáculo. Prédios incríveis aqui, preservados aqui nesse bairro do Rio de Janeiro. É um bairro muito bacana. É cheio de obras de arte. Verdade. Mais uma. Aqui chama-se Avenida Paster. Olha aí, que espetáculo essa construção. Olha que espetáculo, né? Que imponência, olha. Lindo, né? Lindo. Olha. Tudo muito bonito. Bairro da Urca, no Rio. Tem uma praça aqui também, com alguns... Algumas estátuas. Prédios da Unirinho. Prédios da Unirinho. É prédios, todos preservados, aqui alguns novos. E você vai vendo. E aqui nós estamos aonde você, quando vem ao Rio de Janeiro, que quer fazer um passeio de bondinho, né? Do Pão de Açúcar, quer ir lá. Aqui é onde você embarca. Toda a área aqui do bondinho, olha, é que tem gente aqui. Aqui tem muitos carros, muitos ônibus. Olha lá, olha o pessoal indo para lá. Daqui a pouco começam a chegar os... Está chegando os ônibus, né? Tem vários aqui estacionados. Começam a chegar os turistas. E aí formam filas enormes. Exato. Tem aqui o pessoal dando um apoio também, na segurança. Olha ali o embarque. Embarque. Olha ali. Monumentos. Pedra do bondinho do Pão de Açúcar.